Olá! Ah, eu tenho que fazer uma ressalva do último vídeo fazer tipo o Átila na Ideologia Oi Átila! Olá Mães da Música Brasileira! Primeiramente a gente vai fazer uma ressalva do último Analisando a Letras que a gente fez aqui que foi o da Rita Lee Flagda as pessoas comentaram e realmente eu me toquei que o Gregory Peck não era que parecia Gregory Peck era realmente Gregory Peck de pecar então fica ai o nosso registro aqui que realmente é Gregory Peck então a frase é no literal se a Débora quer que o Gregory Peck é mais genial do que era do que foi a minha visão daquela vez, não é? E hoje vamos estar aqui com outro nome do Rock'n'Roll! Se a Rita Lee pode ser considerada a Rainha do Rock, esse pode ser considerado o Rei do Rock no Brasil Raul Seixas! E vamos fazer a análise do Metrolinha 743 falar um pouco infelizmente da ditadura militar sempre lembrando vocês que músicas são abertas a interpretações que eu não sou nenhum professor de português, de matemática nem de literatura e que também eu não sou o dono da verdade se você tiver outra interpretação da música deixe nos comentários é muito importante ouvir todos vocês tá bom? Ele andando pela rua meio abraçado ele sabia que tava sendo vigiado cheguei pra ele e disse amigo você pode me ceder um cigarro ele disse eu dou mas vai fumar lá do outro lado esse primeiro panorama é muito importante primeiro ele apresenta o personagem como ele ou seja, a primeira pessoa é quem tá falando de um cara que tá vindo, a terceira pessoa então ele sabia que tava sendo vigiado enquanto o personagem principal da canção ele não sabe o que tá acontecendo né ele é uma pessoa mais inocente tanto que ele estranha quando ele simplesmente pede um cigarro o ato de pedir um cigarro já é um ato de grande medo pra essa pessoa que está vindo ali no caso o William a terceira pessoa não é? e ele fala vá fumar do outro lado dois caras fumando junto pode ser muito arriscado por que Juscelino Filho? mas dois caras fumando junto? qual é? qual é a dificuldade? ele fala um pouco sobre essa a paranoia da ditadura de alguém tá armando um burburinho não é? as pessoas podiam armar burburinho então dois caras fumando juntos parados o que é mais importante podia ser muito arriscado por que os caras podiam achar hummm esse aqui os caras tão aprontando alguma e os caras tão aprontando alguma dois homens fumando junto pode ser muito arriscado disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa e os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam por que quem pensa pensa melhor parado essa informação é realmente muito, muito importante aqui por que ele fala disse ou seja, quem disse? ele, o cara que tá por dentro da situação ele deve ter fumado por cara por que tem fumado do outro lado e você aqui? e ele explica cara os cabeças né aqueles patrulheiros que tão buscando as cabeças das pessoas eles vão pelo que as pessoas pensam e se você tá parado você pensa mais né ou seja, a leitura das pessoas que estavam caçando cabeça na história do Raul que é uma história meio surrealista meio kafka kafkaniano né vamos dizer dessa forma são pessoas que a que pegam literalmente a cabeça das pessoas não é? o que é uma metáfora pra as pessoas estão patrulhando as ideias como por exemplo em jornais que você tem que modificar a notícia por que os caras não deixam que você espalhe aquilo pra todo mundo as músicas que passavam por censura que você não podia mostrar as suas ideias pra todo mundo não é? ou seja, existia uma patrulha ideológica naquele período é isso que a música tá mostrando com esse cara que tá com extremo medo dessa situação e o outro que tá meio inocente que não tá entendendo absolutamente nada como assim? como assim? e vocês vão entender que o outro tá mais parado o personagem principal a primeira pessoa da canção tá mais parado e o outro tá mais agitado vocês vão ver com o decorrer dessa música desculpe minha pressa fingindo atrasado trabalho em cartório mas sou escritor perdi minha pena nem sei qual foi o mês metrô linha 743 agora é muito importante ele fala perdoe minha pressa fingindo atrasado ou seja, ele tem que andar ele tem que se movimentar pra fingir não é que não está ali parado pensando não é pra fingir que está em movimento ou seja, ele tava camuflando assim como muita gente tinha que camuflar suas ideias tanto nas músicas como nas suas peças como nas suas notícias enfim tinha que ser camuflado de alguma forma ali então ele brinca com essa coisa de olha, eu trabalho em cartório mas eu sou escritor ou seja, é mais uma camuflagem desse personagem aí ele trabalha em cartório mas na verdade ele é escritor era muito, muito na ditadura mais perigoso você ser escritor do que ser um funcionário de cartório e ele fala perdi minha pena nem sei qual foi o mês ou seja, ele não sabe quando foi que isso começou quando que ele passou não tem mais a liberdade de falar exatamente aquilo que quer que é o que a pena representa né a pena de nanquim que a pessoa escreve a pena aqui tá dando a ideia de que olha, perdi minha liberdade nem sei quando foi que eu não posso mais falar o que eu podia falar antigamente e agora mais importante metrô linha 743 mas Juscelino Filho não tem nada a ver ele emendou o metrô aqui do nada pois é, mais uma crítica voraz a ditadura militar no período do regime militar existiam muitas notícias camufladas não é porque você tinha que dar notícia de alguma coisa e como você era vetado, censurado você não podia dar notícia por exemplo, que o país ia mal você tinha que camuflar que o país ia muito bem não é? inclusive todas as ditaduras do mundo tem essa característica de fingir que o país está muito bem mostrar pro exterior que olha a gente está legal, tá ok? se você perguntar pra alguém da Coreia do Norte como é que está o seu país provavelmente eles gostariam de dizer olha, não está tão legal aquele maluco é louco mas o que vem pra gente é que não a Coreia do Norte está muito bem a Coreia do Norte está legal né? era a mesma coisa no Brasil a gente tinha que camuflar e dizer que aqui estava tudo bem não é? então os jornais eles colocavam notícias que não eram notícias de fato então enquanto estava acontecendo tudo isso por incrível que pareça as obras no metrô as obras na Transamazônica não é? muitas obras que foram realmente de grande valor que realmente um avanço industrial que vinha veio simplesmente para encher linguiça nos jornais dar notícia nos jornais então aqui Raul Seixas é muito esperto é muito evidente que ele está contando uma situação muito louca e ele emenda o metrô linha 743 que era notícia que chegava pra você ou sei lá para os seus avós para os seus pais lembra quando você pergunta para os seus avós olha mas o meu avô falava que estava tudo bem que a ditadura funcionava agora que não funciona por quê? porque a notícia que chegava para eles é que estava tudo muito bem olha que espetacular o que Raul Seixas faz aqui com o metrô linha 743 entrando do nada inclusive as obras da linha Azul né? aqui em São Paulo foi muito por conta disso né? Jabaquara, Conceição sabe? que você pega todos os dias então eles foram né? fruto dessa obra aí de maquiar um pouco o Brasil então muitas obras de metrô nasceram nesse período inclusive o metrô de São Paulo foi no ano de 1974 o que pode ser muita coisa veio nesse ano de 74 pode ser aí o 74 não sabemos o 3 enfim o número 743 não sei porque escolher esse número provavelmente não deve ser sentido mas eu realmente não sei o homem apressado me deixou e saiu voando aí eu me encostei num poste e fiquei fumando três outros chegaram com pistola na mão gritou mão na cabeça amalando se não quiser levar chumbo quente nos cornos eu disse claro por não mas o que é que eu fiz se é documento eu tenho aqui outro disse não interessa pouco importa fique aí eu quero é saber o que você estava pensando eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando essa trecha aqui é muito mais tensa ou seja o cara que estava apressado que avisou daquela situação que estava acontecendo ele teve que sair né saiu voando a imagem é muito boa ele saiu voando ele está apressado a gente não pode parar em nenhum momento para dar brecha ali para os caras falarem pô ele está pensando em alguma coisa parou enquanto o outro inocente ficou parado fumando e aí outros chegaram ele fala outros ele não fala quem é mas é claro que fica muito claro que são militares né porque o cara fala você vai levar chumbo quente nos cornos o cara fala você fica parado aí senão a situação fica feia e fica claro que são militares também porque ele oferece documentos ele fala cara se for documento eu tenho aqui não é documento eu só quero saber o que você está pensando evidenciando novamente essa situação aí do cara que está patrulhando as suas ideias os seus ideais se você tem alguma ideologia que pode por acaso interferir ali na ditadura militar e ele fala olha eu me vazio pelo preço pelo nível mental que você anda usando então tinha aquelas cabeças mais caras aquelas cabeças mais perigosas para o regime e aquele personagem que estava ali fumando tranquilamente sem saber o que estava acontecendo ele é preso sem saber o porquê né ah e cornos né pra vocês chumbo quente nos cornos você não pensa que na verdade é cornos de chifre na verdade né na verdade não cornos é um lugar um pouquinho mais doido né se bem que chifre dói pra caramba quando você leva o chifre é complicado mas ali o tiro na verdade é são tiros nas bolas masculinas bolas masculinas bolas masculinas vocês entendem isso tiro nos testículos deve doer um pouquinho vai minha cabeça caída solta no chão vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez metro linha 743 é esse é um texto onde ele mostra onde a história vai não é eles cortam a cabeça dele e ele viu o corpo dele sem a cabeça ou seja isso quer dizer aquela situação terrível que era a tortura imagine você tendo seus ideais estando sendo torturado olha a imagem que ele põe aqui é como se você visse a sua própria cabeça ali cara é uma imagem impressionante e ele termina com o metrô linha 743 que é a camuflagem da notícia né disso tudo jogaram minha cabeça oca no lixo da cozinha e eu era agora um cérebro um cérebro vivo a vinagrete meu cérebro logo pensou o que seja mas nunca fui tiete fui posto a mesa com umas dois e eram três pratos raros e foi um metric pois aqui mais uma vez ele mostra aqui uma metáfora muito sutil e talvez até muito romântica da ditadura ele a cabeça dele é colocado posta a mesa com alguns outros pratos raros né colocado pelo grande chefe que estava ali fazendo aquele serviço então ele fica ali e ele brinca muito que a cabeça dele é oca não é é um cara que não estava realmente pensando em nada e estava ali colocado com outros que provavelmente podia ter alguma ideologia alguma coisa que realmente eram perigosos mas era basicamente uma vítima não sabia o que estava acontecendo então ele pergunta grilado quem será o esgraçado o dono dessa zorra toda até com muita raiva mas sem poder fazer nada a cabeça dele estava servida ali era o mesmo caso de você sei lá sabe você está sendo torturado você não sabe o que nada você está com raiva de si mas quem será que está fazendo isso e o que eu posso fazer para me livrar disso eu não tenho nada a dizer eu não tenho nada o que fazer e tem gente que acha que realmente é legal uma ditadura de volta né beleza senti horror você é comido com desejo por um senhor alinhado meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado quem será esse desgraçado o dono dessa zorra toda já está tudo armado o jogo dos caçadores canibais mas o negócio é que está muito bandeira a bandeira é demais meu Deus cuidado brother cuidado sabe o senhor eu aconselho sério para vocês eu morri nem sei mesmo qual foi aquele mês metrô linha 743 aqui ele faz uma sátira uma brincadeira também até perigosa na época cara apesar que essa época dessa música quando ela foi liberada não foi tanto assim não porque já estava tendo uma abertura política ali não é mas ela denunciava muita coisa da ditadura quando o bicho pegou de fato então é quem fala o jogo está armado velho não tem muito o que fazer e aí ele brinca o negócio aqui está muito bandeira é bandeira demais meu Deus o que que é isso Raul Seixas lógico que a bandeira era espaciatas não é a bandeira tinha muitas bandeiras levantadas bandeiras ideológicas então ele fala cara tá é muita bandeira e a gente não sabe para onde vai como que vocês estão combatendo isso né ele faz aqui quase que uma crítica né aos próprios que estavam combatendo aquilo lá mostrando que era quase que inútil a forma como eles estavam fazendo vamos dizer dessa forma aqui ele fala conselho sério para vocês eu morri nem sei qual foi o mês lembra do cara que perdeu a pena e não sabia também qual era o mês ou seja ele fala cuidado velho cuidado que ou seja aquilo passou né já estava tendo abertura política na época o que pode dizer hoje aquilo tudo passou mas cara o que impede isso de voltar o que impede de um apelo popular querer em nome da família da ordem da disciplina algum movimento algum regime parecido com aquele ou basicamente a mesma coisa o que impede então cuidado sabe senhor e ele termina com metrô linha 743 mais uma camuflagem a letra do raul é crítica é metafórica é surrealista tem um pitada de kafka é genial tem tudo isso junto e não deixa de ser ainda um aberto trabalho político de reportagem vamos dizer dessa forma de mostrar como era naquela época e se você tiver alguma dúvida se metrô linha 743 realmente é notícia de jornal camuflada dá uma olhada na capa do disco metrô linha 743 você vai encontrar um raul seixas numa capa preta e branca lendo jornal e nesse jornal está escrito metrô linha 743 é isso ai amigos se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like nervoso pra gente não esqueça de se inscrever no canal aqui também vai ter um inscrever você aqui tá bom não esqueça de se inscrever nas redes sociais sei lá curtir compartilhar não sei como é que fala tem instagram twitter facebook vão estar todos aqui pra vocês né pra vocês acompanharem lá tá bom não esqueça de acompanhar também o vídeo da Rita ali que a gente fez agora com essa ressalva aqui do Gregory Peck tá bom eu fiquei muito incomodado eu queria falar isso pra vocês que o Gregory Peck eu falei que era Peggy mas porra Peck faz sentido eu não percebi burro e é isso ai tá bom galera obrigado a todos vocês e até a próxima pois é terminando o vídeo ai com alguém que não tá nada preocupado com o metrô linha 743 ou com a possível volta de ditadura nada preocupado ahhh 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 ahhh